E aí pessoal, beleza? P.H. na área trazendo pra vocês aqui um videozinho bem rápido pra falar de um vazamento que a gente teve aqui de última hora da perícia suprema do Sunday, sobre a animação, né? Descrição assim da animação da perícia dele. E vai funcionar como? Lembrando que pra quem não viu, essa tarde eu postei um vídeo aí falando sobre os novos sets, né? De relíquias que vão chegar na 2.6. Um deles, inclusive, é a roupa do Sunday todinha. Então, nada mais lógico do que também começar a vazar as coisas do Sunday. E qual que é a descrição da animação da perícia suprema dele? Vamos lá! Já estão dizendo que ele fica exatamente igual a Apônia, por assim dizer, né? Sunday virando uma versão aí da Apônia no universo do Star Rail. Por quê? Porque ele ficaria mais ou menos assim, em uma posição de oração, levantando a pessoa enquanto espinhos estão enrolados nas mãos. E aí, o que faz essa perícia é que a gente não sabe. Porém, temos essa descrição. O que vocês acham disso? Gostaram ou não gostaram? Gostam da Apônia? Inclusive, né, lá do Honkai Pact? Não gostam? Já comenta aí o que vocês acham que essa perícia suprema vai fazer. Já que ele vai levantar a pessoa enquanto espinhos se enrolam nas mãos. Já vai comentando aí pra gente ter uma ideia do que ele vai fazer. Lembrando que o Sunday vai ser da Harmonia, então ele é Buffer. Bom, deixando aí nos comentários, conforme for vazando mais coisa, principalmente do Sunday, eu vou trazer pra gente. Só que, por hora, eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau!